Valde Não se volta? Tá ainda contando o colar dele lá que tem de mim Cadê o seu? Valde Vai falar que está com a sereia Ah não, deixa o que? 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 Esperar Tá filmando? Aham Fimando todo mundo A minha avó A minha avó A minha avó A minha avó Ela chega A minha avó Ela é trelawis A minha avó Ela é cuz A CIDADE NO BRASIL